E aí, mãe, fala com a vovó, aê Eu acho que alguém já tá começando a entender Puxa, eu tô nessa música aí, uma vez E aí, mãe, fala com a vovó, aê Ela é aposentada, mãe A senhora também é Beba, preciso de três mil reais A galera tá montada, mãe Quero comprar minha chinela Que é isso aí, mãe Aplausos e no limpo aí, meu irmão Ô, cabal, velho, velho Ô, Tirulim, quebrou, mano? Aplausos, Tirulim, pra ele Tirulim, pra ele Tirulim, pra... Muriçoca, lasca aí pro Tirulim, vai Boa tarde Deu problema no pneu Tirulim, por que foi que eu jalei, Tirulim? Probleminha simples, um negocinho do pneu Sempre dá problema, né? A gente sabe que o negócio desse gravado nunca dá certo as coisas, né? Sempre dá algum problemazinho, graças a Deus Mas já tá consertado, já tá tudo sob controle Estamos aqui, parabéns a todos vocês É aniversário hoje? Aniversário de quem? DVD, DVD nosso Agradecer aí a presença de vocês Por ter vindo a gravação do nosso DVD Vamos bater palma aí pro galã do brega aí Ô, Tirulim, pra ele Ô, povo feio, minha Nossa Senhora Tirulim, pra ele Obrigado pela presença, meu irmão Eu que agradeço vocês por ter Estarem aqui também A gente poder estar dividindo esse momento bacana Esse momento que é seu, né? Obrigado O momento que é seu, que é nosso também Porque a gente tá comendo de graça Viajando de graça, hotel de graça Tudo às suas custas, graças a Deus Eu tô é feliz, meu irmão Vamos cantar, Tirulim, pra vamos lá Vamos cantar Puxa aí, minha irmã da ré Ei, mãe Fala com a vovó, aê Vai, Tirulim Ela é aposentada, mãe E a senhora também é É Ei, mãe Preciso de três mil reais A galera tá montada, mãe Quero comprar minha chinera Vamos subir Todo mundo tem chinera Vamos subir Quebra, quebra, quebra Vai, vem É o refrão mais difícil do Brasil Sim, é difícil É difícil É difícil Se for, meu irmão Se for, meu irmão Se for, meu irmão Se for, meu irmão Ei, mãe Ei Fala com a vovó, aê Fala com a vovózinha, fala Ela é aposentada, mãe Só da rocha A senhora também é Eita Né? Ei, mãe Bora, Fran Preciso de três mil reais A galera tá montada, mãe Quero comprar o quê? Quero comprar minha chinera Só as gostosas Só vocês aí, vai Todo mundo tem chinera Só os viados agora Só os viados E chinera Só os baitola Baitola tem chinera Meu pai também No momento A besta dó O mundo tem chinera Sim, ó Ô, Danilo Só aqui, só aqui Bora, Zé, vai Vamo lá Tá gostando, tá? Tá gostando, tá? Tá querendo, tá? Tá gostando, tá? Tá gostando, tá? Tá gostando, tá? Tá gostando, tá? Acaba mais não, hein? Acabou mais não, mano? Tá gostando, tá? Acaba não, não Acaba não, não Aplausos